Olá, irmãos e irmãs, quinta-feira, 12 de novembro, hoje a igreja faz memória de São Josafá, bispo e marte. E eu quero convidar você que está chegando agora no nosso canal, se você quiser se inscrever e já ativar esse sininho aí do lado. Muita coisa boa acontece aqui todos os dias, a gente tem um programa de rádio todos os dias às 6 e 15 da tarde, que também é transmitido no nosso canal do YouTube, às missas 6 da manhã, 20 horas, também aos domingos a gente transmite a Santa Missa. Todos os dias a gente tem o ofício das leituras, que é como o Evangelho do dia, só que um texto de um santo da igreja, um ensinamento de algum santo da igreja para todos os dias do ano. De vez em quando nós temos novenas, no final desse mês, o Padre vai fazer aqui no nosso canal do YouTube uma novena bem bonita para a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 27 de novembro. Então esteja sempre aqui conosco, tá bom? E quem quiser me acompanhar também no Instagram, acha lá, Padre Mário Augusto Sartori. E nós temos também uma outra página no Instagram, que alguns jovens cuidam, que se chama Trechos Padre Mário, trecho de pedaço, né? Trechos Padre Mário. Procura lá no Instagram também, são trechinhos das pregações, das homilias, das missas, que às vezes eles pinçam lá alguma coisa que vale a pena e ajuda também a gente crescer, né? No conhecimento da Palavra de Deus, tá bom? Vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje, Lucas 17, versículos de 20 a 25, diz assim. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Jesus respondeu, o Reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o Reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em que momento virá o Reino de Deus? Qual é o dia de Deus? O dia da vitória, do milagre, da cura, da graça, da bênção, da volta gloriosa de Jesus? Existem dentro de nós muitas expectativas em relação ao próprio Deus. Os fariseus também. O momento em que chegaria o Reino de Deus. Na cabeça deles, isso significava uma intervenção de Deus através de um homem, o Messias, que iria transformar o que eles enxergavam, aquele mundo, terminar com o poder de Roma sobre eles e coisas desse tipo. Nós também devemos nos perguntar quando é que chegará o Reino de Deus? Como fato histórico, a gente crê na vinda do Senhor Jesus. Virá para julgar os vivos e os mortos. A história humana, tal como a gente a conhece, tende para o fim. Fim não como destruição, explosão final. Fim como finalidade, né? Onde ele será tudo em todos, reinará sobre todos nós. Mas aí Jesus dá a resposta que de fato importa, porque ninguém sabe o dia nem a hora mesmo. Não adianta, às vezes, ficar pensando muito sobre essas coisas. É isso que Jesus vai dizer no meio do Evangelho. Olha, vujirão, tá aqui, tá lá, é amanhã. Nem vai atrás dessas conversas, dessas bobeiras. Porque isso não muda a vida de ninguém também. Olha o que Jesus vai explicar, então. Versículo 20. Veja, já está, já e ainda não, ainda não plenamente. De fato, Deus ainda não reina plenamente em tantas realidades de morte, de dor, de injustiça, de pecado. O ser humano ainda usa da sua liberdade para fazer coisas terríveis. Mas veja, o reino de Deus já está entre nós e já está dentro de nós. Santa Elisabete da Trindade diz assim, né? Descobri o céu na terra, porque descobri que o céu é Deus e Deus mora em mim. Então, já estou no céu. A inabitação, né? Da Santíssima Trindade. Mas veja, queridos, o reino de Deus não é essa coisa ostensiva, violenta, bombástica, bum! Ele não vem assim. Não dá para dizer, tá aqui, tá ali. Ele está no meio de nós. Ele acontece nas sutilezas de Deus, do nosso dia a dia, da nossa própria história. No meio de nós, nós vamos enxergando a presença do Espírito Santo, que sopra onde quer, que permeia todas as coisas, que permeia esse mundo feito por Deus, que permeia as nossas histórias com as nossas contradições pessoais, de luzes e sombras. Somos santos e pecadores e a gente vai vendo Jesus acontecendo na vida de cada ser humano, de cada um de nós, nas pequenas esperanças e luzes que tudo contém. Que tudo contém. Deus perpassa até mesmo os momentos mais tristes da nossa vida. Ele está dentro e no meio de vós. Então, antes do reino acontecer visivelmente fora de nós, e ele só vai acontecer à medida que vai acontecendo dentro de nós. É como que de dentro para fora, né? A presença de Deus na nossa vida. Lá no coração do ser humano. E isso aqui não é intimismo. Mas começa em mim e aí vai ser através de mim e diante de mim. E aí, então, vai dizendo, Jesus vai colocar aqui um caminho. Dias virão, olha, etapas, né? Em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Dias de sofrimento, dias de secura espiritual, deserto espiritual, dias de muita aprovação, dias de muita dor, dias em que o milagre não chega, a cura não acontece, a bênção de Deus parece que não intervém. E a gente fica ansioso para ver um tiquinho que seja de Deus e não vê. E aí, nessas horas, tem sempre um doido, um profeta para dizer, vai lá na dona fulana, vai lá no seu Beltrano, tem uma igreja ali. Não é assim? Não. Não precisa nem ir atrás dessas coisas. Não deveria, não deveis ir nem correr atrás. Mas veja, imagina, nós vamos nos policiar e nos cuidar. Quantas pessoas têm dificuldade nesse momento da vida onde ela queria enxergar algo e não está enxergando. E aí, meu amigo, de doido e louco, de louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? Também de profeta. O que aparece de ideia maluca, de discurso religioso sem pé nem cabeça para nos desviar do caminho, não deveis ir nem correr atrás. Eu sempre falo para o meu povo aqui na paróquia, olha, com todo respeito a sua dor, a sua luta, mas se rezando o terço, indo no Santíssimo, comungando na missa, não está curando, não está melhorando, eu não acredito que vai ser de outra forma que vai curar e melhorar, meu filho. Sossega e aguenta. Vai fazer o quê? Gente, pensa com o padre. Estou pedindo para a Nossa Senhora, estou lá no meu tercinho de São José, valei em São José, passo no sacrário, lembro Jesus, Jesus, ó, só para o Senhor não esquecer, né? Vou na missa, comungo, escuto o Evangelho, e a cura não está vindo, o emprego não está chegando, aquela situação não está mudando, aquele filho não está convertendo. meu irmão, paciência, porque se com isso não está mudando, vai ser com outras coisas, que vai mudar, a gente é bobo, a gente precisa saber, às vezes, sofrer as demoras de Deus, e Jesus está dizendo, não vai para cá nem para lá, ou seja, fica aí, e fica firme aí, e fica frutífero aí, Deus vai agir no tempo dele, Deus vai intervir no tempo dele, o refrão do Salmo de hoje, o Salmo 145, diz tão bonito, feliz quem se apoia no Deus de Jacó, se apoia em Deus, para de correr igual o Barata Tompa, se apoia em Deus, fica aí apoiado em Deus, ele age quando ele tiver que agir, e aí Jesus vai dizer, porque a vinda do Filho do Homem, vai ser como o relâmpago, do Oriente para o Ocidente, é um piscar, e todo o olho o verá, mas isso não nos compete, nos compete é permitir que o Reino de Deus aconteça dentro de nós, e no meio de nós, e aí Jesus aponta, que antes dessa glória toda, olha lá, versículo 25, antes, porém, ele deverá sofrer muito, e ser rejeitado por essa geração, meus irmãos, que na nossa vida, nenhum sofrimento seja em vão, que na nossa vida, nenhum sofrimento seja desperdiçado, antes, porém, de se realizar essa grande esperança, antes, porém, de se realizar esse grande sonho, antes, porém, de Jesus ser visto glorioso, antes, porém, vai sofrer ser rejeitado, não desperdicemos os nossos sofrimentos, pode ser que esse sofrimento que hoje te abala tanto, te oprime tanto, desanima tanto, pode ser que, pode ser não, com certeza é, a preparação de coisa muito boa, Deus é Senhor de todas as coisas, meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é tudo, todas as coisas cooperam para o bem dos que buscam a Deus, todas, é todas, não desperdicemos o sofrimento, não permitamos que nos momentos de dor, o reino de Deus não cresça dentro de nós, e ao redor de nós, e entre nós, por causa da dor, do sofrimento, da decepção, da desilusão, porque, antes de tudo, tem esse caminho que passa pelo sofrimento, onde Deus nos prepara, nos amadurece, e nos purifica, para que Ele verdadeiramente seja o único Senhor e dono, dos nossos corações, das nossas esperanças, e das nossas vidas, louvemos a Deus, irmãos, porque o reino de Deus, já está no meio de nós, dentro de nós, e precisa crescer, dentro de nós também, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Amém.